Quem adora música ao vivo, você que gosta de música sertaneja, axé, pagode, samba de mesa, forró, presta atenção porque tem o Caipirão do Imbu, já há 14 anos, oferecendo o que há de melhor pra você e tem restaurante no local também. O salão tem capacidade pra 4 mil pessoas, sempre com música ao vivo. Ao lado tem um restaurante, você pode comer uma pizza, jantar, ficar à vontade. E agora a gente vai falar um pouquinho das coisas que acontecem aqui. Funciona de quinta a domingo. Às quintas-feiras você tem axé, forró, pagode, música sertaneja. Às sextas-feiras, presta atenção, tem música sertaneja ao vivo. E olha só, o shopping na sexta-feira é gratuito. E mulher, até às 22 horas e 30 minutos, na sexta-feira a entrada também é gratuita. Ao sábado, vamos lá. Ao sábado você tem aqui Caipirinha gratuita. E mulher, até às 22 horas e 30 minutos, também a entrada é gratuita. Domingo tem samba de mesa. Gente, sempre ao vivo. Você quer comemorar o seu aniversário, sua festa de formatura, vem pra cá porque tem promoção especial pra você, sim. Vale a pena conferir de pertinho. Eles funcionam de quinta a domingo, a partir das 21 horas. E anota na tua agenda que dia 12 de abril, quinta-feira, tem o show do Soepe. Dia 1º de maio, terça-feira, tem de Edson e Hudson, a dupla sertaneja. Se você gosta, vem pra cá que você vai adorar. Avenida Elias e Asbeck, 2828, saída 282 da Regis. Mais informações você vai ligar. 494-23-23. É o Caipirão do Embu. Tchau.